Bom, estamos de volta ao vivo para toda a região de Barra Pontal, Aragarça, especialmente hoje para Aragarça. Estamos focados mais em Aragarças, porque hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. José Elias, prefeito de Aragarças, que já está com 100 dias de governo. Então, nada mais do que justo de que chegar aqui no programa do JP e vocês que estão em casa, frente a frente com nós aqui, o Dr. José Elias vai fazer os questionamentos, vocês podem mandar as perguntas de vocês através dos mensagens MSN, ou também através do WhatsApp, esses números que estão aí na sua tela. Primeiramente, boa noite, José, é um prazer estar aqui mais uma vez, recebendo o convite meu, e sabendo que não precisa achar que vai ficar correndo das câmeras, das perguntas. Até porque, José, eu sempre falo que, geralmente, nós temos o costume de cobrar demais da conta, a gente tem o costume de sempre estar olhando só os pontos negativos, mas na hora de ir na câmara, numa sessão, para usar a tribuna, para exigir, cobrar a melhoria, aí não vão. Então, é satisfação grande ter você aqui, para a gente estar debatendo algumas questões de 100 dias do seu governo em Aragarça, e de frente a frente com o cidadão de Aragarça. Boa noite. Boa noite, José. É um prazer estar aqui, especialmente porque hoje é dia 12, né? Eu tomei posse dia 1º, mas, na verdade, assumimos o cargo do dia 2 de janeiro desse ano. É apenas a segunda vez que eu tenho a alegria de ver o seu programa, eu tenho uma admiração grande por você, sua família, seu pessoal, são todos amigos nossos. Então, vir ao seu programa é uma oportunidade que eu tenho de prestar contas para a população de Aragarças. Porque eu sei que o povo já gosta do seu programa, você já está sempre prestigiando. Eu tenho que começar agradecendo. Agradecendo a você, agradecendo a emissora, que sempre nos ocorreu, os nossos assessores que aqui estão, o Francisco Júnior, o Cláudio Vieira, o Eudes, o primo Eudes, do som, agradecer especialmente a nossa equipe. Você sabe que em pouco tempo nós conseguimos formar uma equipe, embora reduzida, a Prefeitura tem 12 secretarias. Nós, por medida de economia, nomeamos apenas 4 secretários. Eu tenho o secretário de Educação, que acumula a assistência social, secretário de Finanças, que acumula a administração, secretário de Saúde, que acumula várias outras instituições, secretário de Obras. A Maranei, a Silvana. A Silvana é aquela que foi gerente do Banco do Brasil aqui. Estamos emprestando um grande trabalho, uma experiência grande, um conceito enorme na área financeira. O Antônio Elias é o meu irmão, que se conhece há muito tempo. Está me surpreendendo. Ele estava me ajudando aí na parte de Obras, entende muito em marca, já mexeu com fazenda, com marca de fazenda. Está me surpreendendo pelo trabalho na Secretaria de Obras. Levanta de madrugada e vai até de noite, e graças a Deus está dando bem. O outro é o Fábio. O Fábio Cruz é um rapaz que começou com o Coronel Vanderey. O Coronel Vanderey teve que mudar, se pegou ele com a família, devido ao estudo das meninas dele. Aí assumiu o Fábio. O Fábio é um rapaz que fez jornalismo, teve um estágio nos Estados Unidos, uma vivência em grandes centros, norte-americano, no Brasil, em São Paulo e tudo. E está nos emprestando um excelente trabalho também lá na Secretaria da Saúde. Assim como a Joelza no hospital, o professor Gilmar na coordenadoria de meio ambiente, e nós estamos, o Bira na coordenadoria de indústria e comércio, o Wesley no hip hop, nos ajudando na área do esporte. Nós temos uma equipe, graças a Deus, muito, que está nos ajudando demais. Eu sou profundamente agradecido a todos, porque é um trabalho continuado. E, lógico, se a conversa de Aragarça é buraco, nós vamos pôr buraco. Nós vamos falar, então, desse buraco aí na Aragarça, que não é de hoje. Eu acho que ele não começou nesse começo de ano, com essa chuva que deu aí. A chuva está até pouca, né? Mas, Elias, como é que fica a situação ali, a reclamação dos buracos de Aragarça? O Zé, eu vou fazer um retrospecto rápido aqui, o seguinte. Eu viajei muito atrás de emendas parlamentares em Brasília. Deputados federais, senador, o próprio governador mandou ajuda. Então, agora eu estou começando a receber o resultado dessas viagens. Já recebemos uma autorização de 3 bilhões do Estado, 1,3 milhão do deputado Euler Cluvinel, e vários outros parlamentares estão nos ajudando. Eu acabo de receber a recurso para comprar três ambulâncias, a licitação está aberta, abrindo a licitação para a compra de um caminhão compactador de lixo, e estamos promovendo a licitação para contratar uma firma a fim de tapar a buraqueira de Aragarça todinha, embora a nossa tarefa vai ser tapar os buracos. Logo em seguida, vem o recapeamento do asfalto e a ampliação da malha da cidade a ser asfaltada. Então, serão três etapas. Tapa o buraco, recapeamento do asfalto, e depois a ampliação do asfalto não tem. Se Deus quiser, vai ser o ano do asfalto em Aragarça. A nossa esperança é essa. Outra coisa são as lâmpadas. Desde o começo a gente vem comprando lâmpadas, mas acontece que todos os prefeitos que assumiram, parece que as cidades estavam escuras. Agora que nós conseguimos, nesta semana, fechar um contrato e encaminhar para a transportadora, deve estar na rodovia chegando em Aragarça, um pacote de mil e tantas lâmpadas para substituição em Aragarça. Porque o diálogo não é só a lâmpada, é a lâmpada e o relé. Às vezes troca a lâmpada e o relé está estragado. Mas as lâmpadas, o asfalto, as ambulâncias, o caminhão de lixo estão sendo negociados. E mais ainda, muita conta antiga que a prefeitura tinha com ex-funcionários, com o dinheiro que foi demitido, com quem prestou serviço e não recebeu, com o advogado, nós já pagamos meio milhão de reais em precatórios. Os tais precatórios só que as dívidas ficam acumuladas, esperando para um dia e outro a prefeitura pagar. Desde quando eu saí da prefeitura, até quando eu voltei, parece que não pagaram nenhum precatório. Nós entramos ainda ontem, acabamos de acertar, meio milhão de reais em precatórios. Mais meio milhão de reais em licitação para compra de ambulâncias e do caminhão compactador de lixo. Mais outro tanto, nós vamos investir na tapagem de buracos e na substituição de lâmpadas estragadas. Além disso, Zé, vale a pena recordar que no nosso primeiro mandato, o Hospital de Aragastas teve um atendimento excepcional. Vinha gente de todo lado para tratar no Hospital Getúlio Vargas de Aragastas. Agora já está se repetindo. Às vezes até dá problema, porque gente que não é de gá, que é encaminhamento para o gá e tudo. Mas nós já estamos com um número recorde de 25 médicos atendendo no Hospital Getúlio Vargas. Dia e noite, igual prometido na campanha, dia e noite. Mais fisioterapeuta, mais, não sei, psicólogo, mais opção de especialidades paramédicas em funcionamento permanente no Hospital Getúlio Vargas. Graças a Deus, já tem a Joelza, que é a responsável pela gerência do Hospital, o secretário de Saúde, o Fábio, e a coisa está funcionando perfeitamente. Além disso, mais seis postos de saúde, com dentista, médico e todo o aparato necessário. Chegou ao ponto, a demanda do hospital estava tão grande, chegou ao ponto, nós tivemos que fazer a tal de regulação. Assim como regula o doente no hospital para mandar para a Goiânia, eu exigi, passei a exigir, que regule nos postos de saúde para mandar para o hospital. Porque então todo mundo vai para o hospital, às vezes, senta a dor, machucou o pé, uma dor na unha e vai lá no hospital. Então, aquelas coisas mais simples terão que ser feitas lá nos postos de saúde. É preciso que haja disciplina para que haja um atendimento adequado. Isso, às vezes, dá problema. Muita gente, vereador, reclama. Há uma série de reclamações. Mas eu tenho pedido a colaboração e a compreensão, porque se não houver ordem, disciplina, cuidado, a coisa não funciona adequadamente. E voltando também à pergunta sobre os buracos, quando está previsto para início dessa obra, como é que está? Que o pessoal está mais preocupado é no buraco. Chega de mensagem. Olha, buraco e lâmpada. Olha, a tapação de buraco começou, mas muito modestamente, só com a nossa equipe da prefeitura. Como eu vi que ia demorar muito, então contratei uma empresa para começar a semana que entra e tapar o lugar. Semana que vem. É, semana que entra, uma empresa que trabalha no lugar, se especializada nisso, já está fazendo serviço do Pontal, fez o São Joaquim, vai fazer para nós ainda. Eu estava acabando de acertar isso agora, antes de vir para cá. Bom, eu quero aqui agradecer... Se Deus quiser, pode estar certo que vai ser tapar o buraco, depois recapiar o asfalto, para não ficar aquela... Aquele caracol, né? Depois, ampliar o asfalto lá no Morro do Caganga, no setor Alto Horizonte, lá no... Em vários setores ainda não chegou, e nas imediações do Toruá, da Chá, da Dona Guindomar, para ele tudo vai ter asfalto. Porque nós conseguimos um recurso bom para isso. Tá certo. Bom,